Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim se não anunciar o evangelho. O senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de nosso senhor Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós senhor. Naquele tempo disse Jesus, ai de ti, corazim, ai de ti, Bethsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Carfarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós senhor. Que a palavra do santo evangelho perdoe os nossos pecados em nome do pai, do filho e do espírito santo. Amém. Amados, que triste, né? Quando a gente percebe assim que nem todos acolhiam a palavra de Deus, né? Com vontade, não é? No sentido de mudança de vida e ainda hoje, infelizmente, continua assim. Muitas pessoas vão na missa, muitas pessoas vão no culto, escutam a palavra de Deus, gostam da palavra de Deus, gosta de escutar a palavra de Deus, se emociona com a palavra de Deus, mas não mudam de vida, não se convertem. Isso é triste demais, não é? Você perceber que existe pessoas que estão ali todo domingo no culto, todo domingo na missa, que reza texto, que reza, vai no monte, que vai no grupo de oração, que e não deixa com que a palavra de Deus realmente converta o seu coração, não é? Lembrei até de Herodes, que gostava de escutar a palavra, não é? Gostava de escutar João falar, tinha toda lá uma admiração, mas que não se convertia, que não se convertia, então que de verdade, não é? A gente possa se esforçar para escutar a palavra de Deus, na verdade, a gente escuta a palavra de Deus sem esforço nenhum, mas que a gente se esforce para praticar essa palavra que foi escutada, que ela chegue no meu coração e traga para mim, traga para você, de verdade, conversão. Amém. 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 Amém.